Acima de tudo nós temos que manter a nossa identidade, independentemente de nós termos mais ou menos conhecimento dos nossos adversários, a única coisa que nós controlamos realmente é a nossa forma de jogar, a nossa identidade, a nossa forma de estar e a forma como encaramos o jogo. Por isso, essa, independentemente do adversário, nós temos que manter a nossa identidade, o nosso DNA, digamos assim. Em relação à Noruega, houve a alteração da equipa técnica, como é sabido, nós fizemos a análise daquilo que é a Áustria, é uma equipa técnica que está na estrutura da Federação Norueguesa já há muitos anos, nitidamente que se notou algumas alterações nas dinâmicas da equipa para o Mundial e para o jogo da Áustria, mas, acima de tudo, nós temos que nos focar em nós e, ao mesmo tempo, passámos às jogadoras o máximo de cenários possíveis que elas têm que estar preparadas para eles. Procurar ao máximo que não haja duelos no jogo, procurar ao máximo retirar a bola da Noruega e procurar ao máximo antecipar todas as situações. Não é fácil, sabemos que não é fácil. Este era o cenário ideal, se nós conseguíssemos fazer isto em 90 minutos, sabemos que isso não vai acontecer e, por isso, também temos que estar preparados quando houver duelos, que um jogo internacional assim o irá acontecer, de que forma é que nós, enquanto equipa, o iremos resolver. Com mais coberturas, com mais gente em proximidade, com mais antecipação, com mais inteligência naquilo que é a leitura das situações, tem que ser um bocadinho por aqui e é por aqui que nós temos andado também. Não é a primeira vez que jogamos contra equipas com este poderio físico e é neste registro que nós procuramos dotar as nossas jogadoras para estarem mais preparadas para aquilo que é o padrão dos problemas que os adversários nos colocam.